Fala pessoal, boa tarde, passando aqui para explicar para vocês o vídeo que eu fiz na noite de ontem a respeito de algumas pessoas que estavam como beneficiários do cartão Goitacá e que são assessores parlamentares na Câmara de Vereadores. A Prefeitura, ela sempre cruza as informações dos beneficiários com o Cade Único, que é o Sistema Nacional de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. E quando a gente encontra inconsistência, aquela pessoa já não está mais no Cade Único, ou não atualizou o seu Cade Único, que é uma fraude, ela deveria atualizar o Cade Único, a gente automaticamente exclui esse benefício da pessoa para poder passar para outra pessoa. E como eu disse que tinha assessores parlamentares, alguns vereadores ficaram um pouco agitados, né? E o presidente da Câmara resolveu fazer um vídeo hoje dizendo que é fake news, que é mentira. Eu acho que ele pesquisou pouco, né? E aí, presidente, eu queria lhe pedir a gentileza de exonerar do seu gabinete a Andresa, nomeada em março de 2023 no CC1. Ela está até hoje recebendo o cartão Goitacá, nomeada no seu gabinete na Câmara, e ela não atualizou o Cadastro Único dela no Governo Federal. Portanto, ela cometeu uma fraude contra o Cade Único, que é a base de dados, uma das bases de dados que a prefeitura usa. Então, peço a gentileza ao senhor de exonerar a Andresa do CC1 que ela recebe no seu gabinete e devolver o dinheiro para a prefeitura, porque vocês não vão, mais uma vez, criminalizar um programa social que coloca comida na mesa das pessoas, comida para quem precisa por causa de atitudes como essa. Saibam que a prefeitura está atenta à população e todo mundo que deixar de ter o direito vai ser cortado, porque todo mundo, quando entra, passa por um parecer da assistente social. Só que, ao longo do tempo, ela pode e deve, graças a Deus, melhorar de vida. E, quando ela melhora, a prefeitura faz o cruzamento e tira a pessoa. Mas ela deveria ter informado e atualizado o seu cadastro no Cade Único, coisa que ela não fez. Então, ela fraudou o Cade Único. Então, presidente, exonera a Andressa do seu gabinete e, por favor, pede para ela devolver o dinheiro para a prefeitura, porque tem gente precisando, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz.